Aê namoral papo reto, DJ Crisfonte do funk, preciso nem falar mais nada né, o moleque é foda, aê, sua braba papo reto O Crisfonte do funk e o bravo da cachorrada Se você quer vir fuder então toma que é de graça Se você quer vir me tem também Toma que é de graça então toma, toma, toma que é de graça Então toma, toma, toma que é de graça Vai fazer o sexo gostoso na cara, ganha leitada Então toma, 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 toma que é de graça Aquecimento do RD, as novinha se envolve Aquecimento do RD, as novinha se envolve O Crisfonte do funk aperta o play e elas fode Fode, fode, fode e elas fode Fode, fode, fode e elas fode Caduca, 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 caduca cheio de tesão Caduca, até sentir teu coração Caduca, 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 caduca cheio de tesão Caduca, até sentir teu coração Aê, na hora papoeto DJ Crisfonte do funk Preciso nem falar mais nada, né? Não, o moleque é foda Aê, só as braba, papoeto O Crisfonte do funk e o brabo da cachorrada Se você quer vir foder então toma, que é de graça Se você quer viver, então vem, toma que é de graça Então toma, toma, toma que é de graça Então toma, toma, toma que é de graça Vai fazer o sexo gostoso na cara, ganha leitada Então toma, 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 toma Aquecimento do RT, as novinhas se envolvem Aquecimento do RT, as novinhas se envolvem Fonte do funk aperta o play e elas fogem Fonte, fonte, fonte e elas fogem Catuca, 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 catuca cheio de tesão Catuca, até sentir teu coração Catuca, 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 catuca cheio de tesão Catuca, até sentir teu coração Catuca, 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 catuca cheio de tesão Catuca, até sentir teu coração É a funk do momento, bota pra bombar